E aí rapaziada, só alegria? Caralho mano, só queria jogar um lolzinho mano Partiu testar o Chaco Tô meio rouco, mas tamo aí É sério que não tem ninguém banindo o Chaco? Vai deixar o Chaco do pai na mão do pai? Vão tudo malhar É mano, é o que eu ia falar Então, a Khan agora ela tá 60 frames rapaziada Antes ela tava 30 Agora ela tá 60 frames Que eu peguei a placa de captura que o gato fez a boa junto da Corsair lá Fortaleceram Mano, esse bagulho de assédio é complicado mano Falta com muito respeito com as minas mano Cara, eu vou falar um bagulho mano Isso aí é coisa de homem fazer mano Adora fazer merda Aí, bugou minha placa de captura Que legal Ah, voltou Tem uns caras que ficam encostando nas minas que é zoado mano Ficar passando a mão nos outros, pô Rajada Desculpa por ser homem Ah, pô, eu também sou Mas é o que eu vejo, pô Pô, eu não ligo do cara dar ideia em mim mano Mas o cara ficar passando a mão Pô, velho Se o cara tá só dar ideia em mim, eu falo Não, valeu mano Tô suave Agora o cara ficar passando a mão, pô Rajada Aí é pior ainda, mano Rajada Mas é foda, mano É falta de respeito Mas, sei lá Vou jogar low aqui, mano Ah, vai se fuder, velho Vai to... Ah, beleza O cara é mó bobo Me deu uma ward pra farmar Otário Ué, já nerfaram já o Chaco, mano Antigamente o Klee era mais rápido O dia tá gankando já, né mano Tô full conteúdo aqui, mano Vai, mata aí que diamante não sabe wardar não Os cara é ruim Os cara é burro Olha lá O cara até wardou Mas ele não sabe ver Fresh ou trash? Ah, ele não tem Ruka Boa Olha o outro Flechou morto Pô, não sabe porque não sobe de elo Vai, dá É, dá chase aí na fog Seus retardados Eita Eita, moeou Moeou pra mim Moeou, 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 moeou Caralho, o Pyke jogou bem, mano Biri Prisão de jogo Ah tá, pô Os cara sabe Que eu tô aqui Os cara sabe, pô Os cara são ratas Ó, bota esse cara aí, pô Me dá aqui o seu arrombado Boa Pyke Mexi o saco desse cara aí Caralho Tá complicado Mas vai dar bom É, dali é pra eu pegar o drag Eu vou me fuder aqui Já aceitei já Nossa, a faca tá dando muito dano Que delícia Vai, Teia, vai Ah, tomei, velho Tá safe Leite é nosso Ele tá realmente mais forte Tá, pô É que eu trolei Mas tá forte Nossa, você é louco Tesão de boneco Beleza, beleza Beleza Beleza, Elize Deixa o sub aí depois, pô O cara tá fazendo arauto Paciência, né Pega o arauto e enfia no c... Olha aí, seu otário Valeu aí pelo head, bobão Aí, humilde, hein Ô, na moral Colado Tio tá não, Pyke Treina mais KKK Muito bom Agora eu posso focar o E, mano O chaco tá forte, ele game Agora eu mato o rato Mas ele precisa ir formar, né, rato Pra eu te matar Se eu não formar, eu não mato Pô, eu tô ficando forte trolando Imagina jogando sério Alguém avisa o Nara aí que vai nascer Drag Nossa, esse é uma Riven correndo do um chaco, mano Esse é um bosta, hein, mano Boa, Elize Boa, Elize Caralho, meu time é muito bom Caralho, meu time é muito troca Olha como ele vai, bim, 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 tá na velocidade É o famoso chaco bufado da Rito Não Cara, esses caras falaram que tá forte Fazer a build raiz Pelo seguinte frato de que eu tô pobre Ó, Kais Ah, eu tenho double lift no meu time Opa Tô lado Faca da dano agora, seu tanso Não manda maestria, não Ainda não matou Eita, matou Tá safe, rapaziada Leite é nosso Eu tô inteiraço aqui já Dá o sub aí, família Sabe aquele seu streamer que foi na BGS Também fui, fui todo dia e tô aqui Firme e forte Falando no B, tá online Ladrão Ah, mano, não é possível, não Caralho, é dono maluco Nossa, essa ult nova tá roubada Olha, Elize Somou Tô lado Chuta aí Já saiu o rework do chaco, já Roubou Minha voz, mano Tá doendo A faca dá dano agora, né Espirito avaliou pelo sub E uma chuva de Pog, Champ e Billy Rico Ué Ele virou de frente, a faca não deu dano Aí, rapaziada A live tá online aí Testando o chaco novo, hein Cola aí, arrasta pra cima Valeu Chat tá aí, a milhão Todo mundo aí, ó Meu PC full lagado Ó o conteúdo My name is Pimpimenta And my Sobrenomes conteúdo Ele somiu Máquina de conteúdo Roubou Crítico tá melhor no chaco, tá Tô fazendo essa build aqui Que é o que o Gold tá me deixando fazer Não consigo comprar o que eu quero Tô parcelando os itens aqui Em vez de guardar o dinheiro Comprar algo legal Eita, ó, Riven Nossa, essa rolada E eu de caixa Caralho, o Riven é um boneco que dá dano, né, velho Precisamos ganhar Keep gank a live do TF O cara é foda Ó, velho, acabei de abrir a minha live Você já quer que eu gank a dele? A minha live tá tão ruim assim, velho Tiver, me fala onde eu posso melhorar, cara Que eu acabei de abrir Você já tá mandando eu fechar Ah, vou gankar, pô Vou gankar Você é louco? Acabei de abrir a live O cara já tá querendo que eu feche Morri que nem bosta O meu vídeo que eu tô fazendo é meio troll O próximo jogo vai dar bom Pós-BGS, tá todo mundo diz Que isso? Vai se fuder, porra Tá na Disney, caralho Respeita a minha história Trotos, hein? Mandar um interroga Pro Patati, pro Patatá Dou mais dano em quem não é meu sub Hã? O cara não entendeu Tá se fazendo de bobo Ó, matei um bobo aqui Pimp, nós vamos perder isso, anjo Para de se matar Para de se matar Para de se matar Olha NAR 4 Caetou, Caetou Vim pra fazer o próximo game explicativo Cara, deixa eu aprender o boneco Não tem segredo não, pô Chega invisível, gankar Facada nas costas, GG Sua lava é boa Mas esse lance de ficar medigando sub direto É muito chato, cara Ô, foi mal Dá um sub aí, meu mano Kawan que eu paro Ó, alguém podia tancar e pegar o agro aí Na moral Falou Vou malhar Não briga não, pô Tá ótimo já Nossa, quase que eu malhei Ó, agora eu vou jogar na moral Sem trolar Puxar a side e ficar botando pressão Queria testar meu dano Ó o Pyke aqui Olha o seu bunda mole Vou quebrar sua ward Pimp, o novo Chaco tá melhor que antes, cara Eu acho que sim Eu acho não, né? Tá Essa vida do, do maluco Nossa, muito bom Pera, pera Pera, pera Eu parei de nada Vai se foder Lol Tiltar não Mudou no Chaco Agora ele tem mais invisibilidade aí, game O que me deixa focar O E E Além disso O E tá dando mais dano Tá dando dano mágico E tá dando mais dano Quando pega nas costas Passar um ad Valeu todo mundo que tá acompanhando aí É nóis Ó, deixa eu ver um bagulho Ó a Chivana, TF Chave a Hextech Skin do Chaco Na Outilus Tá